O fato de tornar um hospital digital foi muito importante no sentido de a gente poder ampliar as fronteiras, tanto na área assistencial quanto na área da gestão. O Hospital Março Cunha, como ele nasceu de uma indústria da Uzi Minas, permitiu com que valores de qualidade, de inovação, já viessem incorporados no nosso DNA. A partir de 2015, então, a gente começou a enxergar aquilo tudo que o TASI podia oferecer para a gente. E a gente resolveu explorar cada canto do sistema, cada módulo do sistema. A gente resolveu explorar e aprofundar para trazer esse módulo e implantar aqui no hospital. O sistema TASI nos permite ter um prontuário único e configurável de acordo com a unidade de atendimento. Com um prontuário único, é possível gerenciar o cuidado do paciente, desde a atenção primária até os atendimentos de urgência e internação. Permitiu toda a integração e compartilhamento das informações, tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas assistenciais do Hospital Março Cunha. Desde o ambulatório, emergência, a parte administrativa, o faturamento, farmácia, higienização, tudo isso está integrado dentro do TASI e a gente conseguiu observar o ganho que isso representou para toda a instituição. Permitiu que a gente saísse de 80% da checagem em beira-leito para 97,5% da checagem em beira-leito de toda a medicação que é feita no hospital. Além disso, somente em número de prescrição e pedidos de exames deixaram de ser impressas aí 1 milhão e 200 mil folhas ao ano, com o fato de a gente ter se tornado um hospital digital. Maior segurança e uma melhor qualidade assistencial para os nossos clientes. Com o uso da tecnologia e da informação, colocaram o Hospital Março Cunha em um patamar comparado aos melhores hospitais do mundo. Foi isso que fez a gente buscar um algo mais, expandir a nossa fronteira, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista assistencial. E aí nós fomos o cara certificar 5 RIMS. Em 2016, o Hospital Março Cunha conquistou a certificação RIMS estágio 6 e em 2017 o estágio 7 da RIMS. Tudo isso só foi possível com a utilização de um sistema integrado e robusto como o TASI. O paciente percebe que o hospital não utiliza mais papel e ele entende que os principais ganhos em relação a isso são a segurança, a agilidade e a confiabilidade. A percepção de segurança por parte do paciente, ela existe. Ele vê a movimentação da equipe de enfermagem no momento da medicação. Então a gente tem o colaborador, a gente tem um sistema informatizado e tem o paciente participando da segurança. Cada vez que a gente vem, é um óbvio diferente, é a tecnologia, né? Hoje, por exemplo, nós vimos essa pulseira, né? Que já é uma inovação, onde aí consta toda a informação, os horários que eu tomei remédio, que eu tenho que tomar. Então é isso que eu encontro a modernidade, a satisfação de ver tudo andando muito bem, né? O medicamento só é dispensado para o paciente após a análise da prescrição desse paciente. Hoje, essa validação da prescrição é feita em 100% das nossas prescrições. Então o farmacêutico, ele consegue barrar erros que chegariam ao paciente. Foco sempre na segurança do paciente. A gente pôde observar a integração entre a instituição e a própria Philips no desenvolvimento de melhorias e adaptação do sistema à nossa instituição. Tudo isso nos motiva a melhorar cada dia mais, buscar a melhoria nos processos, trazendo melhores resultados para os nossos pacientes. A jornada dele passa a ser diferente e a experiência dele enquanto paciente nessa jornada também é uma experiência diferenciada. E a gente quer muito mais do que isso até agora. Queremos evoluir, crescer cada vez mais e colocar, como eu falei, no nível de patamar mundial o nosso hospital Márcio Pinto. Para isso, a gente conta muito com essa parceria com a Philips e com a evolução constante do sistema Tazim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.